Mega pra todo o Brasil. Agora vem comigo que ele já tá aqui, ó. Preparado, nas suas porções, nas suas misturas. Luiz! Tudo bom, André? Que bom te ver. Quanto tempo, hein, Luiz? Então, você nos abandonou, né? Ah, não é assim. Eu tô... Eu tô nos meus musicais, eu tô por aqui. Como você tá? Conta pra mim. Tudo bem, bem. Trabalhando bastante, se preparando pra Mega. Ah, hum. Ô, Mega Artesanal. Ó, vou aproveitar mandando um beijo pra Rita Manzotti. Rita, olha, faz tempo que eu não te vejo também, mas eu quero te mandar um beijo carinhoso. Tô com saudade. Um beijo pra todo mundo aí que tá trabalhando por essa Mega, o pessoal da WR São Paulo. Todo mundo tá na correria pra Mega tá chegando, né? Você sabe mais uma novidade? Vai haver uma feira aqui em Campinas, a WR que tá organizando de pé to work. Falando em Campinas, olha só, quero mandar um beijo também pra Carol. Carol. Carolzinha, ó, um beijo bem grande pra você, tá? Carol Guaraldi, todo o pessoal aí que tá na Casa da Arte. Vamos lá? Vamos, vamos trabalhar. Como sempre, a nossa placa de madeira. Tá. O lado áspero da placa. Não há necessidade de colocar cola permanente. Tecido de algodão sem estar lavado. Risqueia a mão livre ou com carbono de cor clara. A nossa famosa bombinha. Não me pergunta, que eu esqueci. Ixi, cada um... 70, peraí. O que que tem aqui dentro primeiro? É, álcool e água. Isso. Aí eu acho que é 70 de... não, esqueci, Luiz. Se o álcool for acima de 90, que é aquele que você acende a churrasqueira, você coloca um copo de água para um copo de álcool. Tá. Abaixo de 70... Eu sabia que tinha uma coisa de 70. Hoje em dia, você encontra no 46, é um álcool que já vem com água, então você vai colocar ele puro. Ok. Álcool 70 é puro, o que não é 70, que você acende a churrasqueira, você põe 50% de um, 50% de outro. Álcool gel não usa, né? Não. Tá. Bom, vamos estar umedecendo todo o desenho, além do risco, quatro dedos a mais, pode colocar... É bem úmido mesmo, né, Luiz? A primeira vez, você tem que deixar que a sua mão saia com a umidade. Aqui, eu tenho o risco de pêssegos. Então, há uma sequência que você tem que se respeitar. No caso das frutas, primeira coisa, inicial de série 456, a cor mais clara, que é o amarelo e o limão, a gente vai preencher toda a fruta. E aquela coisa, não se preocupe com limites. Preencho com a primeira tonalidade. Por exemplo, ah, escapou. Ah, errei ali. Tá. Não se preocupe, esses defeitos, no momento aqui, eles vão virar efeito. Então, a gente tem que tomar só um cuidado com o branco. Ô, Luiz, eu gosto muito dessa frase, hein, que os defeitos viram efeitos, não é? Isso. A segunda cor, como eu quero ter volume, então eu vou usar a segunda cor, que é o amarelo ouro, só na lateral, para o meio ficar mais claro. Isso já vai dar a impressão que ele tá mais gordinho, com volume. Tá. Mas, olha lá. E o pincel tá sujo de amarelo e eu tenho aqui esse verde, mas um pouquinho mais sério é o verde grama. Então, eu vou pegar o pincel sujo e eu vou pegar o verde. Folhas, sempre do cabo para a ponta, abriu. Da ponta para a lateral, fechou, puxou. A outra folha, o amarelo que continha no pincel já saiu, então essa daqui já vai ficar um pouco mais verde. E nessa mesma proporção, a gente vem trabalhando as outras. Acabou o amarelo, eu pego de novo um pouco do amarelo e o verde junto. Não é aquilo de carga dupla, um de um lado, um de outro. Um e o outro. Certo. De novo do cabo para a ponta. Você tá arriscando, você tá passando os dois, um tá ficando um sobre o outro, é isso? Isso. Tá. Se eu pegar e tentar misturar, vai dar uma terceira cor. E eu não quero isso. Então, eu peguei o amarelo, peguei o verde grama e levo para o tecido e aí ele vai dando tons. Ele vai misturando já na... Isso. Esse pincel é de cedas. É cedas duras, né? Duras. Deixa eu mostrar para o pessoal em casa, ó. Isso. Mas elas são bem flexíveis, é isso que a gente precisa desse movimento para a pintura não ficar pesada. Tá. Esse balanço dele. Muitas vezes o pincel, esse daí é um pincel bem em conta, e muitas vezes ele perde esse balanço, ele vai ficando duro. E o pessoal continua pintando e acha que tá dando resultado. Então, é isso que vai deixar ele pesado. Na mesma linha do pincel 456, eu tô usando um pouquinho maior, o número 16. Pra fazer a sombra, eu vou pegar o azul inverno. Peguei de um lado, de outro, tiro bem o excesso. Pincel em pé, em cima do desenho. Contornou e você vem puxando... Em cima de onde você errou, por exemplo, aqui. Isso. Que a gente tem o limite do risco. Tá. Você pega a tinta e coloca bem em cima. E vem puxando, sempre em círculo. Não faça isso aqui. Por quê? Se não, a tinta vai caminhar dessa forma e vai parecer aquele solzinho de criança, sabe? Ah, tá. Bem infantil. Não há problemas aqui da tinta invadir, por exemplo, a fruta. A hora que você vem isso maciando, ele vai dar o efeito. Tá. Vou entrar aqui nesse canto. Isso a gente vai fazer a volta toda. Luiz, eu percebo que o mais importante é você soltar a criatividade, seguir, sem ter medo, né? Porque você... A tinta vazou pra cá, vai virar efeito. O outro entrou no amarelinho, também vai virar efeito, é isso? Isso, exatamente. Aqui, como essa pintura é no tecido molhado, ela é livre. Essa primeira parte, você só tá trabalhando... É uma base. Isso, a base do que vai ocorrer. Então, tudo que ocorrer, vai ser efeito do desenho. Por exemplo, as folhas estão desbotando. Nunca você volta a retocar ela. A gente deixa sempre pra segunda etapa. Luiz, não pode deixar secar antes de terminar. Por exemplo, em regiões mais quentes, esse álcool vai evaporar com facilidade. Você vai e mantém. Não enxergar que nem era o início. Não, peraí, deixa eu ver. Do jeito que tá aqui, vamos supor que secou. Eu molho novamente, é isso? Isso, você pega a bombinha e mantém a umidade. De longe, manteve a umidade. Mesmo que a tinta já esteja seca? Mesmo que a tinta esteja seca, você vem mantendo. O que vai ocorrer? Você vai dar, por exemplo, combustível, vamos dizer assim, pra essa tinta continuar caminhando e fazer o efeito da pintura. Tá, porque ele vai criando uma homogeneidade, né? Olha só. Você fez um traço aqui e já tá tudo misturadinho. Esses burrões na pintura que a gente chama de nuances. Tá. Então, são nuances que vão sendo criados. Ok. Bom, chegou a hora do branco. Você tá usando um pincel? De certas macias, da linha 224. Tá, ok. Então, o branco é como sal. Sempre pouca quantidade. Então, eu vou colocar na folha do meio, pra fora. Tá. Sempre da lateral oposta que foi colocada a cor. Então, perceba aqui, olha como ela já tá ficando suave. Então, você tem que colocar muito pouca tinta. Então, ó, o meio sobe, lateral desce. O meio subiu, lateral desceu. Então, novamente, abriu. Fechou. Fechou. Essa é a nossa primeira fase desse trabalho, aonde ele vai ter que ficar aguardando uma secagem de 12 horas sobre uma superfície plana à sombra. Tá. O que que é essas 12 horas? Pode acelerar com o secador? Não. Não deve, porque você vai bloquear toda essa infiltração. Ah, entendi. Se o trabalho vai ficar duro, e à medida que você vai secando, a tinta vai ficar só na superfície. Entendi. Eu preciso 12 horas pra ela atingir a fibra do tecido. Tá. Então, ele vai... Se não acontece depois ela ficar craquelando, né? Isso. Ah, tá. Então, você vai ter um tecido fino, aonde a tinta penetrou, você pode ver pelo avesso. Ah, tá. Ela atingiu. Uhum. Então, você vai ter um trabalho bem leve e solto. Ok. Então, a gente vem com a segunda parte. A gente pode ver que ocorreu quase a fusão total entre as cores. Uhum. 12 horas se passou, venho molhando de novo o trabalho. Em cima deste borrão, é que eu vou começar a minha pintura. Tá. Então, vou precisar de um pincel. Depois que secou as 12 horas, você vai molhar novamente pra reiniciar. Isso. Muitas vezes, pode passar até mais de 12 horas. Tá. Menos não é aconselhável. Então, por exemplo, numa produção em série, você aconselha que seja feito várias etapas, vários passos, eles sequem juntos pra depois você seguir pra próxima etapa. Tá bom. Eu vou trabalhar agora com uma linha 454. Ele já vem assim, aparadinho. Tá. Mas perceba que ele, apesar de ser pequeno, ele tem, ó, flexibilidade pra gente poder tá trabalhando. Então, ele tem que ter esse movimento. Venho com uma cor mais escura. No caso aqui, um verde oliva. Veja que esse pêssego, ele tá meio difuso. Uhum. Sem forma. Quando eu crio uma sombra em volta dele, eu consigo elevar ele. Então, eu venho dando volume. Então, esta segunda sombra, ela é sempre menor do que a primeira que você fez. Próximo ao desenho, escura e depois ela vai se suavizando pra fora. Você tá usando o verde o quê? Fala o nome dele. O verde, esse aqui é o verde oliva. Tá. Você poderia estar utilizando um cinza, um caramelo nessa composição, que ia ficar também muito bom. Tá. Você vai fazer todo o contorno, né? Isso. A volta toda. Aproveitando enquanto estou fazendo aqui o contorno, eu tenho uma novidade pro pessoal de Campinas e região. Diga. A partir do mês que vem, na segunda quinzena, estarei abrindo uma nova turma às quintas-feiras aqui em Campinas. Uhum. Então, pessoal, que houver interesse... Vai ter bolo? Então, é claro. Pra poder entrar, é que nem trote de faculdade. Primeira coisa que tem que fazer é levar um bolo pra poder garantir. Não, não é bolo, não é bolo. É bolo. Não, fala de novo. Bolo. Bolo. Ah, Luiz. Eles pegam no meu pé, não. Eu tô brincando com você, mas eles também pegam no meu pé. Ah, é? No triscar, no tô aperreada. Eles também pegam no meu pé, vai. Não faz mal. Luiz, eu acho que eu vou chamar o intervalo enquanto você faz esse acabamento, pro pessoal de casa não perder nada. Isso. Você não sai daí, a gente volta. Já, já. O intervalo é muito rapidinho. Tem mais Luiz Moreira no cantinho do artesanato. Do IAD tem o passo a passo que o Luiz fez lá pra gente. Poxa, Luiz, foi boa a experiência de participar do IAD? Foi muito gratificante. É. E vem novidades aí logo. Mais? Eu sei que ele vai trazer novidade aqui, mas lá também tem muita coisa boa, né? Tem, tem. Tem um quadro feito em tecido. Ah, o que mais? Caixinhas de madeira. Vai contando pra gente ficar assim curioso. Com decopagem de tecido. Tá bem legal as aulas. Que bacana, Luiz. Você pode assistir quantas vezes você quiser durante um período de 30 dias. Que legal. Olha, isso é realmente ótimo, porque você tem um mês de aprendizado. Às vezes você tá fazendo o passo aqui, por exemplo, e não lembra. Ah, e agora eu vou fazer o quê? Lá você pode voltar, assistir de novo, assistir de novo. Quantas vezes precisar até você aprender. E além do vídeo, vai a receita, que é o nosso passo a passo, a lista de material e o risco ainda. Ah, Luiz, fala sério. Esse IAD tá demais, viu? Parabéns. Obrigado. Bom, fizemos a segunda sombra em volta. Agora com a mesma cor. Luiz, deixa eu ver. Não secou não, né? Não, ele tá úmido ainda, porque o nosso tempo foi muito pouco. Ok. Agora eu vou pegar o verde e oliva e eu vou fazer a separação. Certo. Seria escurecer tudo que estiver por baixo um do outro. Por exemplo, tem essas folhas, essa está por baixo. Então eu venho aqui com um pouquinho desse verde e vou escurecer. Essas outras duas estão por baixo do pêssego. Então eu venho, escureço, aonde tá a parte inferior. Olha, eu vi você fazendo essas folhas e lembrei de um grande amigo meu, que o Brasil gosta muito dele, que ele ama artesanato. Quem? Padre Antônio Maria. Opa. Ele é apaixonado pelo artesanato. Olha só, inclusive, ele é um grande artista, ele é escultor, ele é pintor, ele mexe com massa plástica. Olha, ele faz de tudo um pouco. Eu realmente fiquei muito impressionada quando eu conheci as obras dele, os conventos, das irmãs, que eu aproveito para mandar um beijo para as filhas de Maria, serva dos pequeninos. Um grande beijo para todos vocês que estão sintonizados na TV Século XXI, rezando e torcendo pela gente, viu? Olha, que bom. Olha, no caso daqui eu tenho dois pêssegos. Tá. Indiferente a cor que esteja embaixo e indiferente a cor que eu esteja usando. Se está por baixo, então ele vai estar mais escuro. O principal em cima mais claro e o outro mais escuro. Tá. Na sequência, eu vou agora pintar a fruta. Eu venho novamente a volta toda com o amarelo ouro e o pincel da série 224, pincel de série das macias. Faço o contorno de toda a fruta, sempre da lateral para o centro. Aí eu quero que esse pêssego fique um pouco mais escuro. A sombra do amarelo ouro é o laranja. Então eu vou trabalhar ele aqui, nesta região. Venho puxando e espanando ele, sempre suavizando. Tá. Como esse aqui é um pincel macio, ó, ele vai espalhar a tinta e não vai deixar que ela fique fosca. Então é importante que seja macio e tenha essa flexibilidade. Ô Luiz, você vai limpando porque às vezes você fica querendo fazer essa fusão. De cor. E aí fica jogando o claro no escuro, o escuro no claro. Acaba criando outra coisa e isso não acontece, não é? Por isso que você limpa. Muitas vezes, ó, eu coloquei um pouco, eu tô vendo que tem muito. Aí você tira. Sobrou tinta ainda no pincel. Então eu tiro o excesso, vou lá e dou uma suavizada. Ó, eu vou pedir pra você vir aqui limpar o excesso. Só pro Serginho mostrar pro pessoal de casa. Ó, coloquei e ficou muito. Tá. Aí você chega... Você limpou o pincel. É, você só dá um toque, tira o excesso no pano, volta e vem esmaciando, olha. Aqui eu vou fazer mais uma dobrinha. Aqui a parte de dentro dele eu levar o cabo um pouquinho mais escuro, só com aquela sujeira. Bem, até o momento eu criei a cor dele e a sombra. Chegou a hora da gente iluminar luz. Sempre pouco branco. Tá. Vou fazer essa parte de cima, do meio pra lateral, do meio pra outra lateral. Pegar um pouquinho mais do branco e vou espanar, puxar pra parte maior. Tá. Toda fruta tem um brilho de luz. Bem intenso pra poder dar volume. Certo. A sujeirinha eu vou colocar na lateral pra ela poder se destacar. Ô Luiz, tem hora que você usa o pincel nessa lateral dele. É com o sujinho do pincel que você trabalhou agora, é isso? Isso. Porque tem que ser muito pouco, ó. Tô colocando, ó, o volume, o ponto de luz. A gente espanou a sujeira. Daí eu venho filetando, que é o que a gente fala desse contorno. Contornei. Eu tô ainda com muito branco no pincel. Tá. Vou tirar o excesso. Certo. Voltou ele limpinho. Uhum. Daí eu dou uma leve esfumaçada em volta. Certo. No caso das folhas, lembra, a folha é um acessório. Ela não tem que chamar a atenção do risco. Então aqui a gente só vai retocar a luz, que é a hora onde tinha, novamente eu tô retorno. A hora de colocar a luz é importante ter cuidado pra gente sempre colocar na mesma direção. Isso. Imaginando que a luz tá, a luz daí tá onde? Fala pro pessoal de casa. Bem em cima. Em cima. Ela vem aqui. Olha essa folha. Fiz, ela não tem a ponta. Peguei o pincel, a tinta olhando pra cima, colocou e puxou. A folhinha ficou virada. Novamente a outra, abriu, a lateral, fechou. Abriu, fechou. O mesmo pincel, com um pouquinho de água, vamos diluir o sépia. Tá. Refinou a tinta, do cabo pra ponta, abriu as nervuras. Tá bem aguadinha ali, tá, Luiz? Isso, bem aguado, porque senão o sépia vai ficar muito escuro e vai aparecer de longe essas nervuras. Eles são detalhes pequenos só pra dar impressão. Sépia pura agora, no pincel. Eu quero, por exemplo, branco e amarelo ouro, tudo junto. Tá. Bateu, 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 fez a base, desceu. Essa batidinha dá um ar bem natural, né, Luiz? Isso. Porque realmente ele não é reto, né? É, onde fica, ó. Bateu, bateu, você vem descendo. Legal, ele veio, saiu aqui. O outro de lá, veio aqui. É o que a gente pode fazer? Com o mesmo pincel branco e azul inverno. Tá. Misturei. Você lavou do sépia, não? Não, pode pegar com um pouquinho, ó. Tá. Fez isso. Aqui. Aqui. Agora, você viu que naquele modelo tem uma gotinha de água? Então, eu ia te perguntar isso agora, Luiz. E você já passou dedinho nessa gota? Eu já. Ela tá em relevo, né? Olha aqui. É, passa aí. Vamos mostrar, o Sérgio vai mostrar, ó. Vamos tentar inclinar. Parece uma gota de água mesmo. Olha ela aqui, é. Olha só. Olha lá, ela ficou com volume. Eu ainda brinquei. Luiz, como você conseguiu botar uma gotinha de água? Olha, quer ver? Eu vou pegar o pincel aqui. Olha essa aqui, redondinha. Olha as flores em relevo, ó. Isso é fácil agora. E também, essa parte aqui, você viu que a gente criou um barrado no tecido? Tá. Então, é fácil. Isso é novidade, não é? Novidade no mercado. Vamos lá. A gente tem agora a hidromiçanga. Testando ela de lado, você vai, ó, que muitas vezes soltou. Tá. É uma espécie de uma resina. O que você vai fazer? Você vai colocar, aperta bastante, virou a bolinha, puxa. Olha aqui novamente, apertou. Que legal. Puxa, o interessante é você ir fazendo concentração maiores e menores. Então, vai ter a gota maior e as gotas menores. Pra dar mais realidade, hein? Isso. Luiz, mas fala sério, hein? A medida que ela... Você adere muito bem. Nem fica assim, deformada, nada. Não, não. Além disso, você consegue fazer, por exemplo, isso aqui, a asa de uma abelha. O corpinho dela, você usa a amarela e a preta. E a asa da abelha vai ficar transparente. Que legal. Mesma coisa, eu usei, por exemplo, no azul, as flores. Tá. Você só coloca, aperta e puxa. Coloca, aperta e puxa. Daí ela vai formar as pétalas. Aqui eu vou fazer, ó. Muitas vezes vai atrapalhar a câmera, mas... Tá. Ela vai ficar gordinha. E o barrado, você pode estar utilizando estêncil. Tá. Um estêncil normal. Eu escolhi ali, no caso daquele lá, esse tom de verde, que ele já vem metalizado. A gente deixa ele na paleta, ó. Tá. Que tom bonito. Olha que bacana. E aplica muito fácil, Adriana. Você tá usando um pincel de... Sair das duras. Tá bem chuta esse pincel, né? É. Ó, você vem passando, sempre de fora pra dentro. Tá. Deixando ele bem saturado. Perou um pouquinho, você tira... Ah, Luiz, olha que legal. Você pode fazer essa decoração numa blusa. E usar sua criatividade em vários temas que dá pra compor. Dá pra você fazer ainda, Joaninha. Pra quem trabalha com bichinho, fazer, por exemplo, isso aqui. A lágrima do bichinho chorando. Entendi. O preto, o nariz com relevo. Ah, tem todas as cores, é isso? Tem, tem muitas cores pra você tá trabalhando. Olha, esse pessoal do artesanato inventa não só os artesões, mas o pessoal que trabalha com a tecnologia, né? Isso. Nossa, Luiz. A turma tá favorecendo muito a gente. Olha, eles inventam pra vocês reinventarem, né? Isso. Ou eles criam pra vocês inventarem, ou eles inventam pra vocês criarem... Para, 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 que já ficou muito perdido. Não sei como é que vai dar isso aí, né? Eu sei que o resultado é muito bacana, muito legal. Parabéns, Luiz. Parabéns mesmo, tá? Muito obrigado. Tô vendo que você tá cheio de novidades, DVDs, né? Saiu um novo DVDs, né? Tudo. As apostilas, o pessoal que quiser, pode entrar em contato através do site ou do telefone. Ah, que bom te ver, hein? Tá bom? Valeu, Drinho. Um abração. Até a próxima. Obrigada a você, tá? Não foge tanto, tá? Ah, não vou fugir, não. Vai. Bom, agora eu vou...